Música Agora a gente vai fazer as coisas que eu mais gosto Música 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 A gente vai ao cinema A gente vai ver filme vidro A gente viu os dois outros filmes Agora a gente vai ver o final da trilogia Música A gente recebeu uma boa notícia A gente está comemorando as notícias boas Música E vocês vão acompanhar tudo no carro Música 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 Quase Música Pelo menos a gente ganhou uma coisinha na máquina, ó A máquina deu umas chances extras ali, ó E a gente conseguiu pegar essa bolinha Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai É Agora a gente tá indo no cinema A gente comprou nos totens, aqueles é bem fácil de comprar Brevemente Onde é que é o X-X-Odram? Então agora estamos entrando nessa linha de cinema E tá tudo escuro, minha Nossa Senhora Não adianta nada Não adianta nada Como vai que os nervos? Uma calmeira, anda O que os coletas com mostarda? O que é isso? O que é isso? Então pessoal, a gente já voltou do Outlet E eu fiz umas comprinhas e eu quero mostrar pra vocês As coisas que valeram a pena E o que é mais? E é isso Vou mostrar pra vocês agora Essa blusinha aqui eu não comprei no Outlet Mas eu comprei na Poo da North Shopping Só que eu queria falar pra vocês que ela tava R$3,50 Essa blusinha Ela tem abertura aqui nos ombros Fica bem bonitinha Uma coisa que eu comprei que eu queria muito Era a camiseta da Levis Que as brogueiras estão todas usando Essa camiseta que normalmente ela é R$20 E tava por R$14,00 Vamos aproveitar muito essa blusinha Na loja da Nike O mozão comprou esse coisa aqui Tava R$10,00 Antes R$34,00 Por R$10,00 Não, foi R$13,00? Quanto que passou? R$13,00 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 Do Barcelona E esse aqui eu comprei Eu sempre quis um cinza com rosa Um tênisinho E esse aqui custou nada menos Nada mais que R$24,00 Muito barato Porque normalmente é mais que R$40,00 R$39,00 Então tava com um bom desconto No Outlet Na Tome Então o que nós compramos Essa brusinha aqui saiu por R$20,00 Ela tinha esse preço E tinha mais desconto ainda Bem bonitinha que ficou Experimentei lá Também vou usar muito essa brusinha E o mozão comprou Essa cinza que ficou show de bola Lindíssima Então o do Outlet Da Poo Temos uma bota de cano alto Olha Não chega aí até Coxa Vai até o joelho Até o cobritinho 7 eurinhos De 39 Para 7 eurinhos 39 39 39 A ver se tava certo o tamanho Porque senão Não botinha Essa brusinha aqui Também Que eu experimentei lá Ficou muito bonitinha Adivinha por quanto? 2 eurinhos Vamos ver Será que era 15 Será que era 15 mesmo? Antes 15 eurinhos Por 2 Amor Essa brusinha Ela tá caidinha no ombro Mas ela Não fica caindo Feio Sabe? E agora da Left Que é uma loja também Bem baratinha Comprei Este brusão aqui Todo briloso Cheio de brilos Ele tava 20 eurinhos Mas eu por 12 E essa carça aqui Cintura alta Verde E agora eu estou me aventurando A usar Uma calça de altar cor Porque eu tenho preta E jeans E cor jeans Vamos ver Como é que eu me saio Essas outras cores E é isso Uma coisa que eu queria falar também Que o Gabi comprou Essa calça aqui Essa calça bem Bem bonita Da Poo Veste super bem Com bolso Tudo E ele comprou Por 7 e pouco 7 eurinhos Não vai me dar Foi 5 Foi 5 E deveria estar quanto? 29 Eu acho Bem bonita Essa calça E ele compra Várias camisetas Na Primark Essa camiseta aqui Na Primark E a Primark Tem várias camisetinhas Assim Tipo Bonitas Bonitas Escritos legais Estudo por 2 5 Então Pega aí Nossa Deara Serias